Neste domingo, 6 de maio, ocorreu no Esporte Clube Central de Guapimirim a segunda edição do Guapanime, evento organizado por Anderson Tuzzi, líder do Império Comando do Rio de Janeiro e segurinha mágica rimbada nas mostras de Star Wars e similares. Com apoio da prefeitura daquela cidade, diversas atrações estavam à disposição do público, assim como o convidado especial deste, Malgo Ramos, dublador de pomba de O Rei Leão e de diversos outros personagens, que fez a alegria do público. Ah, eu adoro, adoro fazer anjinho na lama. É, infelizmente, eu não consigo fazer. Toda vez que eu tento, criam cebolhas na lama. Não sei porquê. Salve de palmas, gente. Enfim, este foi o sumário básico do evento Guapanime. Eu esqueci a letra, viu? Eu ajudo, eu ajudo. Ouça! Quando ele era um filhote. Quando ele era um filhote. Por favor, deixa isso aí. Obrigado. Sentia que seu cheiro era de um porcalhão que saciava as savanas depois da refeição. Era só eu chegar e eu não quero ter medo. Quando eu via, todo mundo sentar contra o vento. Era o que, chame? Esborda meu nome. Ah, que que tem o nome? Sentia que sentia tão frio. Só sentia triste. Está vestido. Opa, pula, na frente das crianças não. Ah, desculpa. Haku na matata. É lindo dizer. Haku na matata. Se vai entender. Os seus problemas, você deve crescer. É isso aí, galera. Isso é legal. Isso é viver. É aprender. Haku na matata. É isso aí, gente. Mauro Ramos aqui no Guapanime. Obrigado, gente. Quem gostou, levante o estado de palma, por favor, porque ele merece. Obrigado a você. Até o calor caiu. Ficou emocionado. E aquele cara deve estar se diando calor, filha da mãe lá, com aquela coisa aqui.